Oi galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo e eu tô tortão pra esquerda, cadê aí? Então deixa o seu like aí embaixo pra me voltar ao normal, porque tá complicado, eu quero voltar ao normal, mas eu não consigo, ai meu Deus do céu Então deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza galera? Agora fiquem com o vídeo que tá muito legal, muito legal mesmo Ai, chegou o momento de salvar o meu pai, ai ainda bem que eu não tô atrasado hoje, porque hoje é um dia muito importante e eu vou conseguir salvar ele Eu tô preparado e eu tenho certeza que eu vou conseguir salvar ele, ai eu tô muito animado pra isso, meu pivô deve estar, certeza, 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 deve estar atrasado O que você está fazendo essa hora aqui? Ué, a gente não combinou agora aqui? A gente combinou meia hora atrás Ah, não, a gente combinou oito horas da manhã Olha, olha, senhor Caruto Agora só são oito e trinta e dois Caruto! Ai, desculpa, meu Deus do céu, tudo culpa do Caruto, né? Você atrasou tudo, Caruto? Ah, você acha que meia hora vai fazer diferença? Lógico que vai, pode acontecer muita coisa em meia hora Ai, tá bom, então, vamos então que a gente tem que salvar o meu pai Você tem alguma estratégia, algum plano, alguma coisa do tipo? Bom, seria bom que um esperasse por trás, eu vou esperar por trás e qualquer coisa eu mando aqueles meteoros nele, ok? Tá, e eu vou na frente puxando no dois? Sim, porque, por exemplo, assim Olha, ele vai estar desprevenido quando você estiver falando com ele Aí eu pego, jogo vários meteoros nele E você ataca com o tubo na frente Tá bom O que esse Hagor que ele consegue fazer demais? O que ele, qual que é a especialidade dele? Poder natural Ah... Você é muito chakra, tipo, normal do corpo, né? Ele é muito chakra natural Então, tá, entendi Eu já tenho uma ideia que eu posso fazer Eu posso meio que transformar tudo que a gente tá lutando em volta Em, sei lá, alguma coisa sem chakra natural, sabe? Eu acho que isso vai neutralizar bastante ele Mas vamos lá, bivô, porque eu vou na frente Porque eu vou salvar o meu pai Isso, bêêêêêê! O que aconteceu? Eu não sei O que? Tenho... Pera O que que é isso? Vivo, você também... O que que é isso? Essa é barreira, essa é barreira, essa é barreira. Vocês acham mesmo que vocês vão salvar o saruto? Que? Não. Primeiro vocês vão ter que passar por cima de mim. Cadê você? Aparece, aparece! Aparece! Aparece, aonde você tá? Logo atrás de você. Eu não consigo mexer, garoto. Ai, meu Deus, eu vou ter que enfrentar ele com isso, já que você me deu o seu tchaca. Ai, o que que foi isso? O que? Tinha essa armadura, essa armadura. Por que que você tá com uma armadura do Suzano? Como você conseguiu isso? Eu não consigo fazer isso. Como que você conseguiu fazer isso? Ficando que eu tive uma pequena ajuda, né, bivô? É, é verdade. Agora tu não vai conseguir vencer o caroto. Vai, pode me dar. Quantos golpes você quiser, essa armadura aguenta o que você conseguir dar. Vai, quero ver, quero ver. Não me irrita, não me irrita, não me irrita, não me irrita. Essa armadura não pode ser tão resistente. Ela não pode ser tão resistente. Ela nunca vai aguentar todo o meu poder. Nunca mesmo. Ai, tá. Agora chegou a dar eu atacar ele. Vamos ver se ele aguenta isso. Cadê você? Sai daí de dentro. Vem aqui pra fora. Você acha mesmo que você vai conseguir perfurar essa armadura? Você nunca vai conseguir. Como você está tão forte? Como você está tão forte? O que você fez? Eu não tenho esse tipo de poder. Por que você tem? Caroto, caroto. Oi, bivô, oi. Vou te ensinar uma coisa agora, no meio da batalha. O quê? Você concentra nele e olha pro céu. Concentra nele e olha pro céu? Imagina que você consegue sentir as coisas fora do planeta. Tá bom, tá bom. Eu confio em você, bivô. Concentra nele e olha pro céu. Isso. Meu Deus. Eu vou fazer mais um. Todo o meu dinheiro fora nele. Boa. Eu quero ver se o cara aguenta isso agora. Eu quero ver. Eu tenho que segurar isso. Senão todo o meu plano vai ser jogado por água abaixo. Não, 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 não. Eu tenho que aguentar isso. Eu tenho que aguentar isso. Eu tenho que aguentar isso. Eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar. Eu tenho que aguentar. Eu tenho que aguentar. Caruto. Oi, bivô. Eu acho que nem aquela proteção vai aguentar. Ele não vai conseguir usar. Eu também acho que ele não aguentou. Isso não é possível. Deixa eu ver. Meu Deus. Quanta destruição. Quanta destruição. Eu acho... Eu acho que finalmente eu consegui derrotar ele. Seu fedelho. Como você ousa fazer isso comigo? Como você ousa? Como você tem tanto poder? A gente é igual. Como a nossa diferença de poder é tão grande? Como isso aconteceu? O que você fez? O que você fez para ter tanto poder? O que você fez? Digamos que eu tive a ajuda de pessoas que eu amo do meu lado. Como o meu bisavô. É. Como o meu pai. Como todo mundo. Enquanto você só estava sozinho em busca do ódio. Você quase acabou comigo. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E quando eu voltar, a sua vida inteira será destruída. Eu vou acabar com a sua vida e com o seu pai. Eu consegui, Bivô. Com a sua ajuda. Os seus poderes são incríveis, Bivô. Meu Deus do céu. Parabéns. Parabéns. Você conseguiu. Eu sabia. Eu confiava em você. Vai. André. Sai daí. Eu não consigo. Me tira daqui, por favor. É sério que você não consegue? É. Sei lá. Parece um selo aqui dentro. Tá bom. Libertar. Você conseguiu. Eu consegui. Caramba. Isso aqui está até aí dentro do chão, essa barreira. É verdade. Vamos salvar o meu pai agora. Não, não. Você está fraco. Vamos voltar para a vida. Não, eu consigo. Eu tenho que salvar ele. Não, não, não. Não, não. Primeiro temos que salvar você. Vai. Ele está sozinho com o Hagokin. Para. Ele não vai aguentar ficar sozinho. Para. Essa luta foi importante para você. Você venceu essa batalha. Mas eu tenho que salvar o meu pai. Eu vou salvar o seu pai. Eu vou salvar ele. Para. Para. Você só está se arrastando. Vem cá. Eu vou salvar ele. Eu vou te obrigar a voltar. Não, você não vai me obrigar. Eu vou conseguir salvar ele. Eu consigo. Eu tenho chakra suficiente. Me solta. Não. Eu tenho chakra suficiente para salvar ele. Não tem nada de chakra suficiente. Eu tenho chakra sobrando. Eu tenho chakra sobrando. Eu juro, meu irmão. Você vai voltar para casa agora. Não, não. E o meu pai vai ficar lá sozinho. A gente vai ter outro plano. Até você se recuperar. Eu estou bem. Está nada bem. Eu consigo batalhar com ele. Você está até delirando já. Pivô, por favor. Deixa eu ir lá, por favor. Não, sem fazer carinha de choro. Você já conseguiu batalhar. Imagina se você não estivesse aqui. E esse moleque tivesse invadido a vila. Eu acho que eu vou desmaiar. Calma, calma. Onde? Eu estou em casa. Garoto. Eu preciso me salvar o meu pai. Calma, calma. Calma, garoto. Garoto. Por que eu estou tão fraco desse jeito? Eu sei, garoto. Eu sei. Parece que é difícil, mas não. Não é. Tá? Você vai ficar aqui. Tá, mas o que aconteceu? Eu não lembro de muita coisa. Você conseguiu ganhar do seu... Do seu eu reverso. E o meu pai? Eu não salvei ele. Eu preciso ir lá, então... Não, 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 não. Para. Ai, mas e o meu pai? Me voou o meu pai. Não, sem essa. Você vai ficar deitado aí. Ai, tá. Eu só espero que o meu pai fique bem. Ele vai ficar bem, tá? Eu espero. Você promete pra mim? Olha só a sua raiva. Você destruiu até a sua casa aqui, ó. Tá vendo? Isso é sério? Sim. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou descansar um pouco, então. Tá. Tá.